Esse vídeo foi potencializado por um PC First Place comprado na Rockets Comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa Links na descrição E aí galera, beleza? Aqui da Fona Patif Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E como vocês viram no título, será que em 2015 a Microsoft vai conseguir fazer o Xbox vender mais do que o Playstation 4? Ou pelo menos ali se equiparar, vender a mesma coisa? Pois é, é o que diz o analista financeiro, que eu acabei de esquecer o nome Billy Pigeon, ele disse durante uma entrevista para a Game Industry E ele é o seguinte, ele não é analista financeiro da Microsoft, ele não é analista financeiro da Sony Ele é um analista financeiro do mercado financeiro, certo? A função dele é analisar o mercado financeiro E de acordo com o Billy, ele acredita que a crescente de vendas do Xbox recentemente Não foi à toa, eles entenderam todos os erros que eles cometeram E eles consertaram esses erros Outra coisa que o Billy fala É que um corte com a redução do preço do Xbox Agora está cada vez mais viável você ter dois consoles na sua casa Um Xbox One e um Playstation 4 Além do que o Xbox One está começando a acumular alguns títulos exclusivos Que se a Microsoft não fizer a bosta de liberar para a PC É porque isso é uma cagada Assim, para a gente é bom, obviamente para a gente é muito bom Mas para a Microsoft é um baita erro Pois o exclusivo é realmente o que decide ali É o poder de compra daquele videogame Então, se a Microsoft manter um bom estoque de exclusivos É bem provável que, pelo menos as pessoas que já tem o Playstation 4 Venham a comprar também o Xbox One É isso que acredita o Billy E aí vai entrar aquela questão das pessoas do Xbox 360 Finalmente começarem a ter dinheiro para entrar na nova geração E aí, então, que na junção desses dois fatores O Billy acredita que este ano de 2015 A Microsoft venda mais Xbox Ones Do que a Sony venda em Playstation 4 E aí, com esse aumento de vendas e essa discrepância É possível que até o final do ano tenhamos realmente um empate Eu sempre falo que é muito bom esse tipo de disputa de vendas Pois cada hora as empresas vão querer produzir mais e mais jogos melhores Por exemplo, a PSN esse mês veio com alguns jogos muito bons na PSN Plus E eu acredito que esse ano vai ser do caralho Outra coisa, a Microsoft também está investindo em um projeto super secreto Super secreto, tipo arquivos fechados às sete chaves Com relação ao Kinect, jovem Sim, o Kinect foi uma cagada inicial da Microsoft Porque tentou enfiar o Kinect o ela abaixo das pessoas que queriam comprar o Xbox One O Kinect não teve uso Por exemplo, eu acho que eu usei o Kinect umas duas vezes e não funcionou legal Então, enfim Porém, a Microsoft abriu uma nova vaga de emprego para desenvolvedores de software e hardware E a ideia deles, aliás, a descrição do cargo É de que além de saber, além de ter experiência e mexer nisso Você tem que ser muito confiável Porque você vai ficar sabendo de arquivos super secretos Você tem que acreditar no futuro da tecnologia E querer revolucionar o mercado dos games com o Kinect Então, a Microsoft, além de estar investindo pesado agora E consertando todos os erros que ela teve com relação ao preço de console, marketing, cagadas de DRM e tudo mais Além de tudo, ela também está investindo no desenvolvimento do hardware, né? Do Kinect E eles querem melhorar e realmente revolucionar o mercado gamer da atualidade O Kinect é uma excelente ferramenta Eu não gosto dele ter sido enfiado para a gente guiar lá abaixo nos day ones da vida Porém, é um excelente gadget É um baita de um gadget Então, eu realmente acredito no potencial do Kinect também Temos aí grandes jogos, tipo Just Dance Temos algumas coisas bem legais com o Kinect para já se fazer Então, eu acredito que você, melhorando essa tecnologia A gente só tem a ganhar Nós gamers com mais variedade Com mais produtos Com mais jogos Cara, a gente fica mais feliz, né? Eu, particularmente, estou bem feliz com o meu Xbox One No geral, acho que falta jogo para os dois Eu não sei porquê, mas eu estou meio esganado Até porque agora o final do ano foi animal Mas, enfim, eu realmente gosto bastante do Xbox One Do mesmo jeito que eu gosto bastante do Playstation 4 Eu não tenho o meu favorito Porém, eu torço para que a Microsoft consiga equiparar as vendas Quanto mais dinheiro circular no mercado dos games, galera Mais estável é a nossa situação Então, melhores jogos Mais potência perante as juízes Quando um juiz quiser proibir um jogo de ser vendido Ah, não, o jogo tal não pode mais ser vendido Mano, e aí com o mercado forte Com o mercado com dinheiro A gente vai lá e vai bater de frente e vai ganhar Entendeu? Então, eu realmente torço para que a Microsoft consiga Alavancar as vendas do Xbox One E eu quero saber de vocês Esse ano, 2015, chegou Aliás, primeiro de tudo De Natal, ganhou algum? Playstation 4, Xbox One E esse ano, qual é a meta de vocês? Pegar um dos dois? Playstation 4, Xbox One Quero saber Obviamente, nessa hora a gente não fala muito do Wii U Vocês estão no caso que o Wii U Ele tem um público muito focado e muito exclusivo E é um excelente videogame também Eu estou jogando bastante o Wii U ultimamente Porém, não entra nesse assunto Quero saber de vocês, a opinião de vocês Acho que a Microsoft chega Que console que vocês querem Deixem aí nos comentários Eu estou adorando a participação de vocês Todos os vídeos estão tendo a média de 200, 250 comentários Isso é muito divertido Sério Eu já estou fazendo aqui mais ou menos um projetinho Para selecionar sempre os melhores comentários E citá-los E respondê-los Aqui Beleza, pessoal? No vídeo seguinte Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar Deixando seu joinha, seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram até aqui Um abraço do Patifa Até a próxima, galera E valeu E valeu E valeu E valeu